Victor Tokai Grande colega de sala, né? Aquele japonêsinho que sempre fazia... Olha, a Kronos Digital, cara, a Kronos faz alguma coisa hoje em dia? É, não sei. Acho que depois de Dark Rift, eles... Esse clássico, né? Esse clássico do mundo tridimensional. O que eu gosto é essa descrição aqui, Eons Ago, tipo, o que são Eons, né? É, que tipo, eras atrás, assim, pra ser bem dramática. Mas bom, esse aqui é um dos poucos jogos de luta do Nintendo 64, e foi um dos primeiros. Jogos de luta que saíram. Eu acho que na época até o Killer Instinct Gold já tinha saído, mas... Bora dar uma olhada, porque esse jogo é muito ruim, né? Conhecido por ser... Ele é famoso por ser boqueta. Ele é amplamente conhecido por ser muito ruim. Vamos ver as opções, o que ele diz aqui pra gente, mas acho que... Eu sempre gosto de ver as opções, porque às vezes ele... Dificuldade normal, vida... Normal. Tem rankings aqui. Eu tenho medo de deixar a dificuldade no normal, porque se for muito difícil, né? É, a gente vai passar vergonha, mas até aí a gente passa vergonha todo dia das nossas vidas. Vamos jogar o torneio, então. No torneio eu posso escolher meu boneco. Aqui tem o Gorr. Nossa, o Gorr? Gorr, sério? Que é tipo sangue. Morphix, a Ni-Iki, a Scarlet, tem o Zemuron, o Aron, o Aron Carter, a Demônica, a Eve e o Gorr. De novo. O legal é que ele me dá, tipo, 60 segundos pra escolher o personagem, então eu posso ficar horas aqui, né? Não, e o mais legal é que assim, você, tipo, tem, na verdade, Spizing desse jeito, porque só tem, sei lá, seis lutadores, né? Esse aqui é tipo um Glacius, né? Eles são muito genéricos, né? Tipo, essa mina aqui é a mesma dessa. Basicamente, só muda a roupinha. Eu vou escolher o... A Demônica. Será que o Gorr é, tipo, o principalzinho? Cara, vai dar pra fazer mais de uma luta. Pega o que eu... Pegar o Aron, que parece o Jax. Ele é tipo um Jax mesmo. Olha aí, ah não, ele é uma arma, né? Eu achei que era um braço mecânico, daí eu ia falar, pô, é aquela fase que eles não sabiam o que fazer, mas eles queriam fazer 3D, né? Ele é um... Bom, vamos... Marine, Space Marine, né? Isso aqui é uma tela de loja, hein? Passou. É, esse jogo é... Comece a batalha. Ixi, você já levou a sua. Tô levando um só papo aqui. Eu não sei direito os controles, cara, mas aparentemente você... Um botão aqui você... Você tá jogando com o Direcional Digital ou não? Eu tô jogando com o Digital, cara, e tem um... Eu não tô sabendo fazer isso aqui, acho que é um agarrão. Tem uma latência boa aí entre você apertar e o golpe acontecer. Ah, sim, ó. Input lag sinistro. Digno dos... Ah, não. Ele tem esquiva, igual o Virtua Fighter 3. Aham. Mas ele não tem qualidade. É a única semelhança que... Ah, tipo, você pula e ele não bate, cara, quando você pula. Ele não tem voadora? Não. O que seria uma voadora nesse jogo? Ó. Nossa, que jogo chato, velho. Os caras só batem quando eu tô de pé, né? Você não pode pular e bater no cara. E uma coisa assim, as pessoas estavam reclamando do escuro nos jogos. Tem um motivo pelo qual eu fiz correção de couro em quase todos e eu tirei. Fica uma bosta, né? Fica muito feio, fica tudo cinzento, cheio de risco, sabe? De... De... Como é que a gente fala? Sujeira, né? Estática, começa a vazar do sinal, sabe? Eu optei por deixar mais escuro, mas pelo menos não ficar tudo feio, entendeu? Então a gente pede desculpa porque o sinal do 64 era muito escuro. É, exatamente. Ele talvez seja um dos truques. Aliás, uma coisa que eles fazem é... A gente já falou isso em outro vídeo, mas pra quem não ouviu, tem uma modificação que você faz por GameShark. Pra deixar menos escuro. É, você tira um dos filtros, assim, digamos, que alguns cartuchos usavam e o jogo fica mais claro. Isso é quente. Assim, mostra... Porque esse filtro, na verdade, é feito, eles deixam escuro pra não mostrar os... A falta de textura, essas coisas. Que aí no fundo, por exemplo, nada disso tem textura. Só um monte de polígono solto, largado no mundo. É, exatamente. Você vê até o chão, né? O chão acaba ali. É. Então, assim... Eles dão essa escurecida exatamente pra diminuir a distância. Alguns botavam a nevo, outros deixavam escuro. É. Agora tem uma coisa... Duas coisas, aliás. O padrão desse jogo é... É, você precisar ganhar três partidinhas pra vencer, né? Nossa, ele não é melhor de três, eles são... Não, não, ele não é melhor de cinco, ele é... Não, ele é melhor de cinco, não é melhor de três. Sim, sim. Nossa, é curioso, né? E outra coisa ali, eu não sei, quando... Esse jogo me lembra um pouco o Fight for Life, do Jaguar. Acho que é um jogo que ninguém conhece. É, verdade. É meio difícil, né? Você tem que discar naquele teclado do Jaguar normalmente? Não, aquele jogo você só usava os três botões. Que eu me lembre, assim. Que você se lembre, né? Mas, cara... Esse jogo é muito genérico, cara. É extremamente genérico. Ele lembra um pouco, acho que, Rise of the Robots, sabe? Sim, eu tive esse jogo, por sinal. Ele lembra jogos muito genéricos, é uma coisa que não existe mais hoje em dia, né? Um jogo de outro genérico, é uma coisa que morreu. Eu vou te dizer, eu abri aqui a capa dele. A capa dele é a parte mais legal do jogo. A capa dele é da hora. E olha, procura o nome desse jogo no Japão, cara. Ele tem um nome completamente diferente. Era absurdo, era bizarro. Eu tô caçando. A nota dele, na época, no IGN foi 5.4. Ah. Tudo bem que IGN a gente não era muito a sério, mas, nossa. 5.4 no IGN. O melhor episódio de IGN... Eu já falei isso também em outro episódio. Mas é que eu nem lembro qual que foi. E nem lembro se era Nintendo 64 também. Mas o cara foi fazer um review do Oculus VR e deu nota 8 pra ele. Nossa. Aí o cara falou, mas você se baseou em que pra fazer esse review? Ah, como você não tem muita base de comparação, eu comparei com a minha vida real, que é mais ou menos nota 4. Sensacional, né, cara? O cara foi sincero, né? Ele foi sincero, cara. Foi muito sincero. Cara, tem uma curiosidade que eu acho que entrega muito dos problemas do 3D desse jogo. Ele começou a ser desenvolvido por Sega Saturn. Ah, é? Depois é que, com a morte do Saturn, basicamente, na verdade, um monte de gente, quando saiu o 64, voltou os investimentos pro 64, né? Empresas menores. Que bizarro, cara. Isso explica o fato dele ter sido um dos primeiros jogos de luta do 64 também. Porque ele já devia estar quase todo pronto. Eles falaram, ah, o 64 lida melhor com 3D. Que era o ponto fraco do Saturn. O Saturn não fazia 3D. Agora, imagina esse jogo um pouco mais feio, né? Imagina ele todo serrilhado, que nem tudo do Saturn. É. Todo 3D. Ia ser triste. Ô, gato, sai da TV aí, cara. O gato entrou na frente da TV. E agora a gente tira o gato. Então, tem... Acha o nome desse jogo no Japão, cara. Sério, faz... Eu tô procurando aqui. Na verdade, eu abri procurando isso. É, mas é muito... Eu fico... Eu aluguei esse jogo na época. E eu me arrependi até, cara. Você chorou assim, você voltou na alocadora e falou... Me devolve. Foi mais um dos jogos que eu aluguei na Crazy Games, né? Não, é legal porque eles inventaram uma puta história babaca. Assim, ele se passa no futuro, um pouco depois dos eventos de Criticon. Nossa! Ah! Pode crer. Esse jogo... Eu sabia que ele tinha a ver com algum jogo ruim de luta. Que é o Criticon. É, e eu falei que ele era meio... Lembra um pouco o Rise of the Robots, mas eu queria falar Criticon, cara. Nossa, Criticon é de Playstation e Saturn. Sim, Criticon é um dos piores jogos de luta da história, cara. E eu acho que eles quiseram superar ele, assim. Não, Criticon é muito ruim, cara. Eles trabalharam duro pra melhorar isso. Ele começou a ser desenvolvido como Criticon 2. Olha, eu joguei uma granada aqui, cara. Olha... E ele se passa entre Criticon e Cardinal Sin. Esse eu lembro, Cardinal Sin. Mas não era de luta, Cardinal Sin? Não, né? Eu acho que não. Não, é sim, é sim. É da hora que eles... Parece que eles estavam tentando criar um universo todo, né? E esse Cardinal Sin, eles deram um golpe muito bom. Porque ele é publicado pela Sony. Ah. Tipo, eles convenceram a Sony... Mas é bizarro. A jogar dinheiro neles. Eles fizeram um jogo chamado Criticon, que era horroroso. Aí fizeram esse, que era horroroso. O Cardinal Sin deve ser horroroso. É tipo... O Cardinal Sin eu lembro de jogar. Eles queriam mesmo lançar esses personagens. É tipo, igual os caras que lançaram o Chita Man, né? Que era pra ser as novas tartarugas. Lembra do Chita? Mas o Chita Man, pelo menos, tem uma música da hora. E tem o mashup dela com a música do Space Jam, que é melhor ainda. Ah, eu não sabia desse mashup aí. Nossa, é muito bom o mashup. Sabe uma coisa que eu tô achando extremamente ruim nesse jogo? A música, cara. Nossa, é chata. E os efeitos sonoros, em geral, são toscos. Pô, você deu um golpe aéreo agora. É, então. Eu descobri que... Você tem que acertar quase no chão, é isso? Você tem que ter o... É, se você... Eu perdi o timing agora. Agora eu não consegui. Mas se você tá muito perto do chão, ele dá o golpe, ó. Nossa, que é muito louco isso. É muito louco isso, cara. E eles tentaram fazer uma trilogia de terror de luta. Deu pra ver que eles só fizeram uma trilogia de terror pros jogadores, né? Pros jogadores, é. Minha nossa, gente. Que... Que coisinha pavorosa, assim. Os caras aí... É engraçado, cara, quando acontece um... A gente joga um jogo ruim, assim. Um episódio, porque às vezes a gente não tem nem o que falar direito. Então, uma curiosidade. Eu achava que essa Kronos, ela era japonesa. Não, ela fica em Pasadena, Califórnia. Ah, é americana? E ela faliu em 2002. Ah, durou bastante até. Durou mais do que devia. É engraçado, porque esse jogo foi publicado pela Konami. E a Konami, na época, lançava coisas de estúdios japoneses, né? Mas olha o que eles lançaram. Eles lançaram Criticon em 95, Meat Puppet e Dark Rift em 97. Meat Puppet foi aquela época que a Microsoft investiu um monte em jogos pro Windows, lembra? Ah, mas eles se redimiram com o Fear Effect. Fear Effect é bom? Eu nunca ouvi. É bom, é bom. Ah, mas é published pela Eidos, né? É, foi lançado pela Paidus. Ah, que piada amadona. E Hitro Helix, que é o Fear Effect deles. Cara, o Fear Effect... O Fear Effect não é o que tem as minas se pegando no elevador? É, e é um jogo em cel shading, é um adventure, assim. Mas assim, tipo... Muito bom, muito bom. Ele é muito divertido, mas a história dele é meio bosta, né? Não, é meio bosta, mas é um jogo muito bom e na época causou um alvoroço, porque ele era muito bonito, né, pra época. Eu lembro que ele ficou famoso porque tinha as minas se pegando no elevador. É. Caralho, é. Nessa fase aqui os caras desencanaram de ter música, né? E eles desencanaram de ter cenário também, né? É, tipo, cara, desenha qualquer coisa aí. Ah, faz umas montanhas aí com uns rainhas no fundo. Ah, beleza. Mas, bom, isso aqui é Dark Rift, um jogo bem ruim, mas a gente não queria deixar passar, né? Porque, como você falou, ele foi um dos primeiros jogos do 64, em 97. De luta. A data foi um dos primeiros, né? Ó, a data de lançamento dele foi 27 de março de... não, 10 de julho de 97. Então, o 64 era relativamente novo nos Estados Unidos quando ele saiu. E ele teve uma versão pra PC, acabei de achar aqui. Nossa, sensacional, não sabia. Isso aí a gente tem que caçar, isso aí deve ser ainda pior. É uma pena que tenha essa versão, mas... Enfim, se você curtiu, achou divertida a curiosidade, se inscreve aí no canal, deixe seu comentário e fala qual é o seu jogo mais odiado de luta, porque esse aqui é bom, hein? Esse aqui tá concorrendo. É um jogo sem magias, né? Enfim, falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!